...diante de Deus e de todos aqui presentes, a tomar esta mulher, Débora de Oliveira Amâncio, por tua legítima esposa, para viveres com ela segundo foi ordenado por Deus, prometes amá-la, honrá-la, consolá-la e conservá-la, tanto na saúde como na enfermidade. Na prosperidade como em seus sofrimentos e te conservares exclusivamente para ela, enquanto ambos viverem? Sim. Muito importante os votos, muito importante. Isso presta bem atenção no que vocês estão ouvindo, porque isso aqui tem que ser lembrado todo dia em nossa vida. Uma coisa que o casal tem que lembrar todo dia é dos votos matrimoniais. Débora de Oliveira Amâncio, estás dispostas a prometer diante de Deus e de todos aqui presentes, a tomar este homem, Saratiel Cardoso de Oliveira, por teu legítimo esposo, para viveres com ele segundo foi ordenado por Deus, prometes amá-lo, honrá-lo, consolá-lo e conservá-lo tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em seus sofrimentos e te conservares exclusivamente para ele, enquanto ambos viverem? Sim. Intenções de acordo, pacto entre partes, convênio entre pessoas ou nações que buscam objetivos comuns, a Bíblia fala de muitas alianças, especialmente da aliança que Deus fez com a humanidade. Aqui nesta cerimônia de casamento, estas alianças significam um compromisso voluntário, consciente e responsável, estabelecido entre duas pessoas que se amam. Amém? Amém? Amém. Amém. Então vamos agora às trocas das alianças. Amém. e é que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do nosso povo a aliança salatiel que esta aliança seja o símbolo puro e imutável o perfume dos pais está aqui em teus olhos eu encontrei tendura e amor como nunca vi igual no céu o espelho então brilhou e eu servir o vencedor de amor para o seu coração meu amor é muito mais do que eu pode imaginar agradeço a Deus por poder te amar se uma lágrima cair no meu olhar não é minha mão é meu coração querendo te encontrar me lembro bem a primeira vez que te olhei nos teus olhos eu encontrei tendura e amor como nunca vi igual o céu meu amor é muito mais do que eu pode imaginar pode imaginar agradeço a Deus agradeço a Deus por poder te amar se uma lágrima cair no teu olhar não é minha mão é meu coração querendo te encontrar não é minha mão é meu coração pra falar de amor é preciso a gente ter essa emoção seu amor é o meu prazer e a razão de toda minha inspiração eu pensei que no mundo tantas vezes me enganei ao dizer te amo a quem jamais amei quantas vezes me deixei levar pela ilusão oh 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 mas você revelou todo mundo o meu lado espiritual Me mostrou o amor melhor que o amor carnal Muito além do corpo e do coração Você pra mim é tudo Meu castelo forte, meu escudo Meu destino eu entrego em suas mãos E nada neste mundo é melhor que o teu amor divino Só você merece a minha adoração Mas você revelou todo o meu lado espiritual Me mostrou o amor melhor que o amor carnal Muito além do corpo e do coração Você pra mim é tudo Meu castelo forte, meu escudo Meu destino eu entrego em suas mãos E nada neste mundo é melhor que o teu amor divino Só você merece a minha adoração Você pra mim é tudo Meu castelo forte, meu escudo Meu destino eu entrego em suas mãos E nada neste mundo é melhor que o teu amor divino Só você merece a minha adoração E nada neste mundo é melhor que o teu amor divino E nada neste mundo é melhor que o teu amor divino E nada neste mundo é melhor que o teu amor divino